Nessa última atualização do Brookhaven, a gente recebeu essas novas skins e texturas pras armas Mas nesse vídeo eu queria testar se tem como a gente colocar essas texturas e skins nos carros do Brookhaven Além de outros segredos muito legais E pegando um carro aqui, como esse aqui por exemplo A gente consegue personalizar ele de várias cores Tipo amarelo, vermelho, verde, roxo, azul e várias outras cores Só que eu quero tentar personalizar esse carro aqui com as texturas Eu não vejo nenhuma opção aqui pra personalizar Nem nessa parte aqui do premium, nem coisa assim do tipo Sabe, dá só pra colocar música, alterar a cor, velocidade e algumas outras coisas E eu pensei em uma maneira da gente poder alterar a textura desse carro Talvez pegando esse mapa aqui dê pra fazer algo Vamos ver, ó, vou tentar colocar aqui e parece que não combina muita coisa não, viu Eu vou tentar deixar o carro mais ou menos em pé aqui pra decorar o mapa com a parte de cima E parece que não ficou muito bom não, cara Isso aqui nem sequer parece uma textura Mas calma, porque não é só essa maneira A gente vai testar outras Outra maneira que a gente pode testar é tentando colocar os tapetes aqui em cima, cara Olha, vai ser um pouco difícil colocar isso aqui Olha, eu consegui colocar o tapete em cima É meio que uma textura Só que ela não tá no carro todo Uma maneira de tentar personalizar as skins do carro É meio que colocando essas estrelas aqui embaixo E o carro fica tipo neon, sabe? Olha só como fica legal Vou deixar aqui o carro em pé Deixa eu só começar a pilotar ele bem aqui E olha só, cara, ele fica tipo neon aqui embaixo, né? Como vocês podem ver, ele fica texturizado aqui dessa maneira E com esse tapete aqui em cima Vai, até que não ficou tão ruim Só que agora eu quero entrar em outros jogos de cópia do Brookhaven Pra ver se tem como a gente mudar essa textura E olha, eu entrei aqui num tipo de Brookhaven que parece que tem textura Até porque, mano, tem simplesmente o relâmpago Marquinhos aqui, véi Do filme Carros e... Ah não, mano, o cara roubou meu carro aqui, véi Devolve! Vou pegar outro aqui e vou aprender a entrar nesse carro Porque eu simplesmente não consigo entrar nele Deixa eu tentar colocar outro aqui E olha, esse aqui é do amigo dele E olha, parece que funcionou Mano, olha só, cara É um carro de textura daquele filme Carros E, eita, rapaz, ele é até bem rápido e nenhum preço de game pesa Essa cópia aqui do Brookhaven até que é interessante É, só que isso aqui não é exatamente um carro do Brookhaven Além de que aqui eu não achei mais nenhum carro também Olha, sebi que tem esse carro aqui Só que ele é um dos mais parecidos com os do Brookhaven Só que, sei lá, cara, não é tão igual assim, não Por isso, eu tive uma ideia muito boa aqui que eu vou fazer E olha, gente, eu encontrei uma maneira aqui, né? De poder fazer essa skin E é o seguinte, cara Esse aqui é o Roblox Studio Onde a gente consegue personalizar simplesmente tudo Então eu vou pesquisar aqui pelo carro do Brookhaven E eu vou testar com vários Primeiro, cara, eu quero testar aqui, ó Com esse carro aqui que tem no Brookhaven E eu vou pesquisar alguma skin interessante aqui Pra poder colocar nele Olha, encontrei essa daqui Que parece ser muito interessante Deixa eu tentar colocar ela aqui no carro todo E olha só Foi assim que ficou a cor e textura desse carro do Brookhaven Mas calma, porque eu ainda vou colocar mais carros Eu vou colocar mais esse bem aqui Porque eu acho ele bem bonito, prontinho E agora, vamos atrás de outras texturas diferentes aqui também, né? E olha só Personalizei vários carros aqui com essas skins E agora vamos clicar aqui pra jogar E vamos ver como que vai ser isso daqui Olha só Vamos testar esse primeiro carro aqui Que eu coloquei uma textura de gelo E meio que parece que não tem como a gente dirigir ele Mas olha Primeiro lugar que a textura já ficou muito legal Eu gostei dessa textura de gelo aqui embaixo e tudo mais E ele ainda pega fogo Ou seja, é fogo com gelo Tem também essa textura de presente que eu coloquei nesse carro aqui Cara, eu gostei muito dele Achei super bonito E esse aqui parece que tem como a gente dirigir É só ligar o motor E mano, parece que esse carro aqui tá preso Eu tô tentando dirigir ele aqui Mas ele simplesmente não funciona, cara Não tá indo de maneira alguma Ele até mexe o pneu, mas não anda Vamos tentar esse outro carro aqui Que eu coloquei uma textura de cogumelo nele E opa, parece que esse carro aqui do Brookhaven tá funcionando E eita, ele parece ser bem mais rápido Olha só a velocidade disso, cara Eu até carreguei o outro carro aqui Só que é, parece que tem uma parede aqui que limita Mas cara, eu gostei aqui simplesmente muito dessa textura aqui de cogumelo Eu achei muito bonito e super legal pra poder dirigir esse carro E vocês, o que acharam? Comenta aí pra mim Mas olha, pra quem não sabe, não foi só isso que atualizou, tá? No Brookhaven Atualizou muito mais coisa E eu vou mostrar aqui pra vocês Vou pegar um kart aqui aleatório, né cara? Até coloquei ele aqui na velocidade máxima E olha só, vê, ele até que é muito rápido Mas enfim, a gente precisa vir aqui e pegar essa mansão Porque lançou uma casa nova aqui, né? É uma das mansões aqui do Brookhaven Deixa eu chegar aqui, ó Vou até estacionar E teve alguns segredos novos nela, tá? Não foi só a textura não Inclusive eu já mostrei pra vocês como mudar a textura dos carros Mas tem como mudar também a textura das armas Antes a gente já tinha essas daqui basicamente Que já eram muito interessantes Só que agora foram lançadas outras Olha só como era legal as outras texturas Só que agora a gente tem essa aqui vermelha, né? Por exemplo, tem uma roxa, outra dourada E eu gosto bem assim, cara Porque simplesmente fica muito bonito Tem até mesmo a opção de a gente colocar uma lanterna também, né? E um negócio aqui pra diminuir o som É simplesmente muito bonito essas novas texturas Além disso, cara A gente tentou mudar a textura do carro Só que agora eu vou tentar de outra maneira Eu vou tentar colocar o máximo de decoração nele Que assim a gente tá meio que colocando outra skin Por isso eu vou pegar um carro super decorativo aqui Que dê pra decorar bastante coisa E um que eu gosto muito é esse de Halloween Porque ele é muito grande Ou seja, dá pra decorar várias coisas com ele Vou colocar uma lanterna bem aqui Um motorzinho também Tudo mais Algumas coisas E eu acho legal, cara Que ele já vem até com esse caixão aqui É muito louco Vou colocar também um aerofólio gigante Aqui atrás, né? Pra ficar bem bonito Deixa eu alinhar ele E pronto Consegui colocar o aerofólio E depois eu quero ver se esse carro vai ser rápido mesmo, hein? Agora, cara Eu vou diminuir aqui um pouco da minha altura Porque aqui embaixo eu quero colocar algumas coisas Tipo estrelas e tudo mais E quando a gente diminui o nosso tamanho Isso aqui, cara Fica simplesmente muito mais fácil Deixa eu colocar nessa parte aqui também Vou colocar aqui embaixo da roda Vou colocar aqui nessa parte do lado também, ó Prontinho Tá ficando legal Só que eu ainda quero decorar mais coisas Dá pra eu ainda colocar essa decoração amarela aqui na frente Olha só Prontinho Vou também colocar um coração aqui pra decorar na frente do carro Coloquei machado Flor Aqui algumas outras coisas também Coloquei até mesmo uma metralhadora aqui em cima Agora vamos lá Vamos entrar aqui dentro do carro Pra ver o que aconteceu E, mano Ficou uma parte bugada aqui voando Mas tá tranquilo O que eu quero testar mesmo É a velocidade desse carro Eu vou pintar ele aqui de azul Porque eu acho que fica legal E agora vamos embora Nossa A velocidade dele é rápida aqui, né Só que ele é muito grande, cara Ele fica rolando igual um maluco no chão É muito mais fácil dele cair Porque a roda, cara É muito mais em cima Então fica bem mais difícil Mas como vocês podem ver, cara Ele ficou cheio de decoração Tem um coraçãozinho aqui na frente Mas enfim Vamos voltar lá na casa, né Porque eu ainda vou mostrar umas coisinhas dela, né Porque, afinal, eu não mostrei nada Olha só Pra quem não sabe Foi lançada essa piscininha aqui E basicamente Quando a gente aperta nesse botão Ele sai esse monte de água Daqui da piscina E também tem outro segredo nessa piscina, cara Que basicamente Se a gente pegar um sacro de dormir E entrar aqui dentro Dá pra gente ultrapassar essa piscina Isso mesmo Passar dentro da parede dela Vocês vão ver Olha só Passei aqui por dentro E eu simplesmente buguei aqui Esse jogo Ficou muito bugada Essa parte da casa Aqui do Brookhaven Tem até como a gente ver aqui A escada E ficar nadando aqui infinitamente Só que Aqui simplesmente não tem nada Então pra sair A gente tem que teleportar aqui Novamente pra casa E eu descobri também Esses botões aqui Que esse daqui Basicamente Quando a gente clica nesse vermelho Ele ativa aquela lareira Bem ali Olha só Aí simplesmente começa a pegar fogo Ali naquela parte Tem também esse botão branco aqui Que basicamente Ele ativa aquela luz Olha só que legal E algumas outras luzes do mapa também Tem esse botão azul Que ativa essas luzes azuis também Da piscina O que é muito legal Interessante Recomendo vocês testarem também Além de um espaço aqui Pra fazer piquenique E muito mais outras coisas Além disso Se você quiser Cara Tem como simplesmente fazer Um churrasco aqui Vou até colocar Numa temperatura média aqui E tem também Uma parte aqui De subir no palco E simplesmente mudar As luzes aqui Cara A luz vermelha Também fica muito boa E tudo mais E tem como a gente Até dançar aqui na frente Se quiser E mudar nosso avatar Vou até pegar um microfone aqui Pronto Agora é só cantar E dançar Tem até como colocar Umas decorações aqui Se quiser De show Olha só Fica legal Dá até pra colocar bem aqui Show do Melo Pronto Já até escrevi bem aqui E ó mano É só cantar aqui Além de ter Essas cadeiras aqui Que é simplesmente Pra plateia E algo muito interessante Que me chamou a atenção É que nessa sala aqui Simplesmente não tem nada Só tem umas caixas Se eu tento passar aqui Pro outro lado Cara Simplesmente não tem nada De interessante Além é claro Né cara De ir nessa casa Eu não sei porque Que tem Mas tem essa cesta De basquete aqui E eita Já acertei aqui De primeira Já fiz um ponto Tem como até levar Aqui né A bola de basquete Se eu quiser Pra piscina E ela fica Quicando aqui Infinitamente E uma das coisas Que eu mais gostei Foram esses brinquedinhos Aqui ó Que dá pra passar por dentro Tem labirinto Escorregador e tal Usa até um tomboágua Bem aqui ó Caso eu queira brincar Eu simplesmente Ficou afundado Aqui na água Mas é legal Além desse super bar Incrível que tem Aqui também E cara Além desses outros Segredos das casas Que eu mostrei pra vocês Tem outros das atualizações Um pouco mais antigas Tipo a do Game Pass Do VIP né Que a gente pode colocar Qualquer nome Por exemplo Melo aqui né Que eu coloquei E eu posso trocar A cor aqui E ele simplesmente Fica colorido Mudando de cor O que é muito legal E eu também cara Consigo ter acesso A os carros antigos Do Brookhaven Inclusive um dos mais rápidos Que é esse aqui ó Mano Esse carro é simplesmente Muito rápido Vou até pintar ele Aqui de azul E ativar a velocidade máxima Deixa eu ver a velocidade Que isso aqui pega Esse carro Se eu não me engano Era do Halloween E nossa cara Ele é simplesmente Muito rápido Dá até pra fazer Uma manobra com ele Porque tem um segredo Aqui no Brookhaven Que quase ninguém sabe Mas dá pra fazer Manobras com os carros Subir aqui no iate Subir no teto do shopping E muitas outras maneiras Eu vou tentar mostrar Uma delas aqui pra vocês Que é basicamente Bugar e subir No teto do shopping A gente tem que pegar O máximo de distância possível E agora ativar A velocidade máxima Assim dessa maneira Quando chegar bem aqui Nessa parte Nossa A gente voa E era pra gente Cair no telhado Do shopping Só que não deu muito certo É eu ainda tô aprendendo A fazer essas manobras Malucas de Brookhaven Só que é um pouquinho difícil Deixa eu tentar mais outra vez Aqui pra ver se eu consigo E eita É foi quase Só que é muito difícil No final Meu carro sempre acaba De cabeça para baixo Mas também não é só Esse carro tá Também tem esse carro aqui Que todo mundo amou Na páscoa Porque ele é um dos carros Únicos que voa né Ele não literalmente voa Mas ele não toca no chão Entendeu? Porque ele simplesmente Não tem rodas A gente Dirige ele aqui né Simplesmente Levitando Olha só Vai ativar o turbo máximo aqui E olha só Ele não toca no chão E mesmo assim Ele consegue ser muito rápido Parece até que ele não tem motor Porque ele faz um som Muito diferente Tem até mesmo Os carros um pouco mais antigos Aqui também né Do Halloween Esse aqui inclusive Solta um rastro roxo Que é muito bonito E nessa mesma atualização Que lançou a Gamepad VIP A gente também consegue colocar Outros efeitos Tipo esse efeito roxo Aqui de fumaça Como um exemplo E quando a gente entra Num carro com esse efeito É A gente simplesmente Sai espalhando esse efeito Por toda a cidade Cara E o carro é muito Muito rápido mesmo Olha só isso Ele conseguiu até subir a montanha E a gente tem acesso Até mesmo Ao maior carro do Brookhaven Um dos maiores né Olha só o tamanho disso Cara Eu fico pequenininho Dentro desse negócio É um pouco mais devagar Do que os outros carros Do Brookhaven Só que olha só O tamanho desse negócio Cara é muito grande E ele tem várias opções Olha ele tem até Esse laser maluco Aqui ó Pra atirar É muito legal Esses ovos de Páscoa Aqui também E tudo isso foi lançado No evento The Hunt Mais ou menos Ali no começo do ano Na época da Páscoa E com a Gamepad VIP A gente consegue ter acesso A todos esses carros E benefícios Mas olha Por exemplo Sobre aquele assunto De poder mudar As skins dos carros Quando a gente pega Esse ônibus por exemplo A gente consegue mudar As skins deles Isso mesmo Olha tem um ônibus Aqui ó Tem um ônibus de prisão Até mesmo esse aqui né De viagem e turismo Um de militar O que é muito legal E não é só esse carro Alguns outros carros Também tem como mudar A skin e a textura Assim como as novas armas Do Brookhaven Só que essas texturas do carro Já dava pra mudar Há muito tempo atrás Deu dois O que é muito legal A gente consegue ver